Olá meu povo, tudo bem? Ei gente, eu por cá com os meus pensamentos Eu tava aqui pensando, né? É muita gente reclamando de relacionamento É muita mulher reclamando É homem falando que também não tá dando certo Que as mulheres estão muito interesseiras As mulheres estão muito mandonas Gente, tem que entender o seguinte Nós seres humanos somos animais Animais, só que animais diferentes Nós temos raciocínio Nós pensamos, nós temos pensamentos lógicos, certo? Um homem sempre teve a missão E pela força física De caçar e de defender a sua fêmea junto com seus filhotes Qual o papel da fêmea? Produzir, né? Os filhos Criar, ensinar e educar E cuidar do seu guerreiro Que tá na luta sempre E muitas das vezes o guerreiro não volta pra casa Nunca mais Tá certo? Mas os tempos se passaram Hoje os tempos são outros Hoje nós estamos na tecnologia Hoje a mulher não precisa de um homem pra sobreviver No passado precisava Precisava de um braço forte De uma mão firme Senão ela seria devorada Literalmente pelos bichos E usada por outros homens Como se fosse um animal Essa é a verdade Então os tempos hoje são outros Então uma dica bem básica Gente, pra você mulher Que reclama O meu marido só trabalha O meu marido não leva pra passear O meu marido só isso e aquilo De graças a Deus Que o seu marido só trabalha De graças a Deus Seu marido não tá na putaria por aí De graças a Deus Seu marido não está nos bares por aí Enchendo caneco de cachaça E arrumando confusão Ele trabalha focado E determinado Porque ele quer na velhice dele Ter paz Ter um equilíbrio E segurança E por outro lado Ele te dá segurança Pra você ficar em casa Cuidando dos seus filhos Fazendo suas coisas Ah, mas eu já tenho filhos Eu não tenho filhos Ou meus filhos já são grandes Então faz o seguinte Passa o tempo Faz curso Faz um crochê Faz um bolo Faz um pão Aprende a fazer uns biscoitos Sabe? Faz coisas Que naturalmente As mulheres que ficam em casa Fazem Para de ficar só na internet Reclamando com as outras mulheres Metendo pau no marido Enquanto seu marido tá lá fora Se lastrando de trabalhar De dia a noite Muitas das vezes O seu marido tá lá Trabalha de domingo a domingo De dia a noite Arriscando a vida E chega em casa exausto E você não tem a capacidade De esquentar um balde De água Jogar um sal dentro Pra pôr os pés dele lá dentro Você acha que é uma humilhação Pra você se ajoelhar Né? Se agachar Pegar os pés dele Botar naquela água quente Pegar um creme Fazer uma massagem nos pés Muitas mulheres hoje Já acham que isso é humilhação E não é gente Isso é ser grato Isso é amar Isso é amor puro Pegar o seu marido Fazer uma dica Nem tudo é sexo Nem tudo é sexo Então fazer Olha amor Fiz um bolo Fiz uma corte Fiz um pudim Fiz um gelinho aqui Daquele que você gosta Entendeu? Na melhor hora gente Tenha certeza Esse homem gosta de sair também Uma hora ele vai ser pra um restaurante Vai pra um barzinho com você Vai pra praia Vai pra um sítio Vai acontecer Mas não fique só reclamando Metendo pau Naquele que sacrifica O seu tempo A sua vida Pra te dar um conforto Não faça isso Tem muita mulher Perdendo o casamento Por causa disso Muitos homens Acabam lá fora Procurando Alguém que dá atenção Que dá carinho Sabe? Mesmo que a pessoa lá fora Não seja isso também Mas ele procura Porque chega em casa Trabalho esgotado Humilhado Sabe? De todas as formas Que o mundo lá fora Não perdoa não Muita coisa acontece lá fora E o homem não fala Pra esposa Pra ninguém Tá? Então assim Pega a visão Seja feminina Não seja feminista Tá? E passe A dar essa atenção Ah, mas o homem é tudo safado Eu fiz isso e aquilo Ele aprontou comigo Faça a sua parte Faça a sua parte Porque se lá fora Amanhã ou depois Ele aprontar com você Ele vai ver a mulher Que ele perdeu Não entre nessa Vingança Disse aquilo outro não Simplesmente Eu te garanto Que vai doer No fundo da alma dele Se ele aprontar com você Depois de você ter feito Tanto por ele Vai doer E a consciência dele Vai condená-lo Pro resto da vida Por mais que ele ria Por mais que ele pare Se ele tá alegre Perto de outra pessoa Mas ele vai lembrar de você Tenho certeza Ele vai chorar escondido E isso Não tem preço E você Vai tá com a sensação De alma lavada Mas se casa Esse homem Venha de trair E aprontar com você Mas faça a sua parte Não dê ouvido A pessoas Mal amadas Que se acham Empoderadas E dona da razão O homem e a mulher Foi feito Pra andar lado a lado Nem na frente Nem atrás É do lado Um segurando a mão Do outro É assim que foi feito O homem e a mulher Forte abraço Gente Gente Tchau.